Consumidor preocupa o produto nebe chinesa se refém no prazo. Consumidor, Bento Alberto Carlos Souja, na manu e a loja chinesa ida e a matador dili e a loran rua Fulanjaneiro foi na laisnei. Consumidor, a atuir, nha soça na manu e a loja ha foi em Touuma, mas identifica nha prazo validade no prazo. Bento Alberto Carlos, a polícia, lorifila nha ato si uma, balo janain, o de troca, mas balo janain discute malo o consumidor antes fofila nha osan. Nha nebe maca, moxina xirafan e xirneloza, a yamburas, a usosa ida, con nha preso 3 dólares 50 centavos. Hauluri bató yiouma, como hau fóba a'alin xira atukua, xira xeitau hela quase 20 minutos se dança. E então, depois de fazer quatro placas, não fiz aquele mesmo. Tem já que é quanto ao plástico Gil guess, até que existem aqueles que recebiam. Então, por que vamos abrir o alvorze? O consumidor sente preocupado com o serviço AIFAESA que atende o nosso contato à sua presente queixa. O técnico AIFAESA controla a loja para fazer o produto de data de validade. O sistema AIFAESA controla a loja para fazer o dinheiro de validade. Jornalista RTT-Litenta Jornalista RTT-Litenta